Me diga uma coisa, Charuquinho, qual é a receita para fazer uma letra de samba? Bom, para escrever uma boa letra de samba, a gente tem que ter uma condição principal. É saber fazer as rimas? Não. Para escrever uma boa letra de samba, sentida, humana, a gente tem que ser, em primeiro lugar, narfabeto. Só se for narfabeto, escreve bem. Quem vai para a escola de samba se matricular, não precisa saber ler, escrever ou multiplicar. Letra de samba não tem caligrafia, letra de samba não tem datilografia. O que o samba tem que ter? Vou lhe dizer pra você. É cabrocha gingando, saco lejando, derretendo o jeito. Provocando muita dor de cotovelo. Quem vai para a escola de samba pra ser pacharé, não precisa dilatar. Não precisa nem de papel, letra de samba. Não quer papel nenhum, nem quer caneta. Parque 51. O que o samba tem que ter? Vou lhe dizer pra você. Vou lhe dizer pra você. É cabrocha gingando, saco lejando, derretendo o jeito. Provocando muita dor de cotovelo. Quem vai para a escola de samba se matricular, não precisa saber ler, escrever ou multiplicar. Letra de samba. Letra de samba não tem caligrafia, letra de samba não tem datilografia. O que o samba tem que ter? 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 O samba tem que ter?